PIRIN POM POM PIRIN POM POM AI! 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 PODE PA-U! VEM PRA CÁ! QUE QUE É ISSO? QUE QUE É ISSO? POR FAZA SUA MENINA! BOTA AS COVA ABOLE! ARROCHE BEM GOSTON! AGU NO ESSA MENINA! BADAMO NESSE JEITO ASIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BADAMO NESSE JEITO AAH! PIRININ POM PAM PIRININ POM PAM! TRATHOURACHOURACHOU Fala meus ninjas e minhas ninjas deste canal, cá estou eu Anderson Rattori e vos trago Dark Souls 3, dessa vez a gente vai matar a dançarina do Vale Boreal, vou dar uma ajuda pro meu amigo aqui Morone, manda salve aí Morone, e aí cara suave, e Marcos, e aí mano, firmeza, tranquilidade, firmeza total, mais um ano se passando aí mano, e é isso aí, antes de mais nada pessoal, meus ninjas gostoso, eu vou mandar, eu vou mandar o salve aqui pro pessoal, mandar um salve aqui pro Ítalo Rodrigues, Murilo Oliveira, Marcos Feitosa, Gabriel Acha, Lucas, Daniel Lima, Danilo Santos, Alton Salami, Kevin Miguel, Nicolas, Morone Siqueira que tá aí com nós, aí é pro Marcos também que tá aqui com nós, né, eu já mandei né Marcos, já, mandar um salve aqui também pros cachorros do Youtube, os cachorros do Youtube, mandar aqui também, o salve pro, pro Kevin Rodrigues, que é o nosso parceirinho aí, e vamo lá mano, bom, já cheguei aqui, vamo lá, Castelo Lodrig, Castelo Lodrig, A senha tá 2233, né Morone, é a senha do cartão, de crédito, Uhum, não tem educação, Venha, Cadê o de gaste? Cadê? Cadê? Não quer, não quer, achei! Acha louco que eu tô enfrentando esses dentes, Paluca aqui, vem, vem, vem! Raturi, quem é esse rapaz? Toma, nas costas, vai ficar esperto hein! Olha o Alaô, olha o Alaô, você lembra do professor Alaô Marcos? Lembro mano, Garoto, você é da minha sala! Garoto, você é da minha sala! Você não era da minha sala não, Tinha que começar com uma parte de bolinha de papel nele mano, os moleque esticavam o... Soutinho dele, né, esse colorão... Ele falava, ele ficava com uns troços brancos na boca mano, mas é engraçado mano... E aí meu amigo Ravel, cara de pastel... Eu vou fazer um relatório! Você é pra mim essa linha, menino! Você é pra mim essa linha! Corra! 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 Minha sala! Minha sala! Minha sala! Minha sala! Minha sala! Agora! Poxa, não tá pegando não essa droga! Poxa, não tá pegando não essa droga! Tá porra! Já mano? Poxa! Nossa, me pegou! Porra! Não tá na RTQ não, mano! Alguém aqui é... 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 É de outro nível! Sai daí! Sai, sai! Agora vai girar igual louca! Uuuuuh! Ah, eu tô maluca! Eita frela! Vá, eu tô maluca! Mas tá... Vá, eu tô maluca! Vá! 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 E aí, conseguimos, conseguimos, matamos aí a dançarina do Vale Boreal. Foi tão rápido. Né? Caramba, deu quantos minutos, ô Moroni? Quê? Deu quantos minutos? Acho que não deu um minuto. Caraca, foi muito rápido, velho. Deu quantas espadadas nela? Duas? Não, mano. É porque o meu personagem tá no NG mais elevado que o do Moroni, é por isso que ele dá esse dano. Você viu o dano, Moroni, que deu? Eu vi. O meu tirou 500. Se você estivesse no NG mais 7, ia tá tipo normal, tá ligado? Ia tá pau a pau. Só que aí eu sou muito apelação, mano. Meu personagem. Vai postar? É, vou postar, mano. Só que eu não vou encerrar por aqui não, vamos tirar uns dois PVP, já era, mano. E aí galera? Foda! Parada com essa porra aí! Hã? Saúde. Saúde. E começou... Saúde. Não há me dar parry, não, Rion. Eu vou tentar, mano. Você vai ficar me dando parry? Olha só. Vai, olha, que beleza, hein? Barre, barre. Barre, barre. Barre, barre. Nossa, por que você fez isso, mano? Ficou todo... Vai ficar pesadão. Easy! Emily? E Alexander? Ué? Formamos uma dupla legal. Onde quer que haja a aventura, estaremos com batemzão. Gostamos de vida que tá aparente. Vamos fazer tudo pra mim. Ah, pensei que ele ia pegar, mano. Foi só... foi jogar do escudo. As esqueletas notou por bem. Mandei um erro do seu querido. Há ratos malvados em todo lugar. Há ratos malvados em todo lugar. Todos enfrentamos. Todos enfrentamos. E quando nós pensamos juntos. No final sempre ganhamos. Caloros no campo e na cidade. Também estamos. Formamos uma dupla legal. Onde quer que haja a aventura. Onde quer que haja a aventura. Nós estaremos lá. O quê? O quê? Chega! Tava meio fora, fora de... Sincronia ali, mas tá valendo. É o que acho que tá dando um delay. Minha voz tá... tá chegando depois. Aí tá saindo a voz do Marcos, é... Falhando também? Aham, às vezes. Dá um jeito, Marcos. Dá um jeito. Dá um jeito. Não tá falhando nada, Moroni. Não tá, Moroni. Tá falhando. Eu vou contar. Eu vou contar pra sua mãe. Ela vai te levar até. O cinto de macarrão que ela tem. Cinto de macarrão relágio. Não há nada e então arrasá lá. Fica se abençöar, você vai ter um ave. É um advised rescue. Ele criação de macarrão. CMI agregado. Bola de algum rumo. Dito de chocolate, Vem! 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 Vem aqui! Vem aqui! Eu vou lhe dar uma sorra com cinto de macarrão NOO! NOO! NOOOOO! Hey, Hope! Let's go! Let's go! Rambi gonna run some! Freaking the ball down! Flaping the ball down! Shumble, shumble, wheel! Oh, what the... Ahhhh! Do not know the best! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Vai, rola uma origem! Oh, che de logo, que eu quero não usa ma boi! Ma boi! My child! Oh, no! No! Oh, great! My child! Oh, so great! Olha! Olha, olha a onça dele no chapéu! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Vou tirar esse último PVP aqui, Morano, e vou encerrar o vídeo, mano. Trunks. Trunks, Trunks. Agora esse eu ganho, hein? Esse eu vou ganhar. Não é pra ficar deixando eu ganhar não, cara. É pra vindo. Trunks, Trunks. Eu vou pegar minha armadura. Eita hein? Que merda, mano Falta um orbe, só falta um orbe Tem que voltar pra bolsa da terra de novo Vem, moroni Vem, vem, moroni Vem, moroni Porra 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 Não Eu tava esperando Porra Beleza, beleza Então é isso aí, pessoal Nosso vídeo vai ficando por aqui Esse vídeo aqui era só pra matar a dançarina do Vale Borel Mas só que a gente tá uma pica das galáxias pra caramba Matamos ela, acho que não deu nem 5 minutos, né, mano? Não Acho que não deu nem Acho que foi muito bom E era pra matar ela Só que matou rápido, né? Pro vídeo não ficar curto Eu fiz um PVPzinho aqui de leves E acabei perdendo 3 vezes Ganhei uma vez Mas é isso aí, pessoal Quem curtiu o vídeo Deixa o like Comenta Ou compartilha com os amigos Sei lá E, pessoal, não esquece de ativar o sininho Aos novos inscritos Bem-vindos ao Jogatina Ninja Não esquece de desativar o sininho Tô maluco, mano Não esquece de ativar o sininho Pra receber notificações de novos vídeos Futuros E é isso aí, pessoal Fiquem com Deus que é a base de tudo E... Falou! Falou, falou, falou Ô, dá tchau aí, pessoal, mano Falou aí, falou aí, rapaziada É nóis Até os próximos vídeos Chicoleite é minha... É nóis